Eu sou médica intensivista, fiz residência de clínica médica e posteriormente fiz residência de terapia intensiva aqui na instituição. Em 2011 eu passei a ser coordenadora da pós-graduação em terapia intensiva. O curso de pós-graduação em terapia intensiva, ele é dividido em disciplinas e essas disciplinas são divididas em módulos. Esses módulos estão relacionados com conteúdo em terapia intensiva, cardiologia, pneumologia, infectologia, diversos módulos teóricos em que os alunos vão ter aulas teóricas sobre esse conteúdo. A parte prática do curso, ela se baseia em horas no CETEC, em que o aluno faz um curso de punção guiada por ultrassom e oito horas no centro de simulação realística aprendendo emergências. Os diferenciais dos nossos cursos são os professores, são mestres, doutores e que trabalham na instituição, trabalham diretamente em terapia intensiva. Então eles trazem a prática do dia a dia deles, associado à bagagem teórica que eles têm, para a sala de aula. O nosso outro diferencial é o centro de simulação realística, em que o aluno pode aprender no robô. Além disso, a gente traz para a sala de aula também os protocolos institucionais, a qualidade, a tradição da marca Einstein para dentro da sala de aula. Gostaria de convidá-los a participar do nosso curso de pós-graduação em terapia intensiva, a serem nossos parceiros. A terapia intensiva tem uma grande importância na nossa área, na área médica, e será um prazer tê-los como nossos alunos. Legenda Adriana Zanotto